Olá estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? Tem um tempinho que eu fiz um vídeo contando pra vocês sobre a primeira temporada de Lucifer. É uma série que vocês me indicaram bastante, eu nunca tive muito, muita vontade de assistir, mas aí vocês começaram a falar, a falar, a falar dela pra mim, até que eu resolvi assistir, fiquei com bastante vontade. E aí eu fiz um vídeo contando as minhas impressões da série, só que eu só tinha assistido a primeira temporada. E aí, depois daquilo, eu fiz uma super maratona e assisti tipo as três temporadas e tal. E aí, né, como a terceira temporada foi disponibilizada na Netflix na sexta-feira passada, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês contando mais ou menos como que é a terceira temporada e se vale a pena você assistir ou não. Na verdade, sempre vale a pena assistir se você é fã da série, né, independente se é boa ou é ruim, sempre vale a pena. A minha opinião sobre a série mudou bastante desde aquele vídeo, porque, como eu falei, eu só tinha assistido a primeira temporada apenas, então não tinha como eu falar, assim, com muita propriedade. Agora que eu já assisti tudo, assim, que eu sou super fã, agora eu posso falar pra vocês. Eu gostei bastante da série, a minha questão da primeira temporada foi, como eu não pesquisava muito sobre a série, como eu não sabia muito como era a história e tudo mais, eu fui assistir com a cara e com a coragem. Quando eu via o nome Lúcifer, eu achava que seria uma pegada mais pro lado sobrenatural. Até tem esse lado sobrenatural, mas a série, ela tem um foco maior em investigação, FBI, essas coisas, misturada com esse negócio de céu e inferno. Então, hoje em dia, eu já tô acostumada com a série, com a história, eu já sei como funciona tudo certinho. Foi mais a surpresa de assistir a primeira temporada e não ser da forma que eu imaginava, mas não que isso seja uma coisa ruim. E eu acho incrível a série ser esse negócio de investigação, porque eu adoro série de FBI, eu adoro série de investigação. Porque cada episódio é um caso diferente, cada caso é um caso, sabe? É tipo aquelas séries médicas, por isso que eu também gosto muito de séries médicas. Porque, normalmente, cada episódio é uma história diferente, é uma pegada diferente. Tem os personagens principais, é claro, tipo Lúcifer, a Chloe e tudo mais. Só que tem aqueles casos também que você fica tentando solucionar junto com eles. E eu gosto bastante disso. Mas, antes de começar a falar da terceira temporada, preciso dizer que este vídeo contém spoiler. Então, se você ainda não assistiu a terceira temporada, se você ainda não assistiu tudo e não gosta de spoiler, cuidado, porque eu vou falar o que aconteceu, tipo, real. Então, continue assistindo o vídeo por sua conta em risco. Eu gostei, sim, da primeira temporada, mas a segunda temporada, meus amigos, que coisa maravilhosa é aquela. Pra mim, a segunda temporada, ela foi perfeita, do começo ao fim. A primeira temporada, eu achei assim, tinha algumas coisas boas, outras ruins. Mas a segunda foi onde me conquistou a senhora série Lúcifer. Quando introduziram a mãe do Lúcifer, eu achava que, sei lá, ela ia ser uma personagem muito ruim, que ela ia aterrorizar todo mundo e que, provavelmente, eu não ia gostar dela. E não tô falando que ela não aterrorizou, porque ela fez bastante coisa. Mas eu não imaginava que eu ia me apaixonar tanto pela personagem. Eu acho que a mãe do Lúcifer era incrível. Eu adorei a adição dela na segunda temporada da série. Ela foi maravilhosa. Eu gostei também do final dela, apesar de querer que ela continuasse aí na terceira temporada. É claro que a gente tem a Charlotte, que é a mesma atriz, mas a essência da personagem, assim, é diferente, entendeu? Eu sei que é a mesma cara e tudo mais, mas os jeitos, as coisas são bem diferentes. Apesar que eu também gostei muito da Charlotte, eu acho ela maravilhosa. Eu me acostumei com a personagem, eu, assim, sabe? Ela chegou a ser uma das minhas preferidas até na terceira temporada. Eu gostei porque a gente conheceu melhor da Charlotte e ela sabe o bagulho de ser um inferno. Então, ela não quer voltar pro inferno. Então, ela fica naquela querendo mudar e querendo ser uma pessoa melhor e tal. E ela tinha cenas muito, muito engraçadas e foi uma personagem que eu gostei muito. Tanto que, quando ela morreu no final da terceira temporada, eu fiquei muito chateada. Fiquei, poxa vida, queria tanto ver ela na quarta temporada. Achei muito bonito, assim, a história dela inteira. Mas eu não queria que ela tivesse morrido, eu confesso. Mas, enfim, como eu disse, a segunda temporada foi incrível, mas a terceira, meus amigos, o que foi aquilo? Parece que a série, ela mudou de ritmo completamente. Confesso que chegou um momento que eu não tinha mais vontade de continuar a série. Porque começou a ficar muito cansativo, começou a ficar muito bastante. Começou a ficar com algumas historinhas e alguns pontos muito desnecessários, sabe? A vontade que eu tinha, às vezes, era de pular alguns episódios. E aí, eu sinto que, se talvez eu tivesse pulado alguns episódios, eu ia continuar entendendo. Porque tinha episódios que parecia que não acontecia nada. E aí, sei lá, sabe? Então, eu acho que eles colocaram episódios demais, assim, 26 episódios, amigos. Tem séries que duas temporadas, três temporadas são 26 episódios. Então, você colocar a terceira temporada aí, tudo isso de episódio, você tem que ter muita história pra contar. E eu acho que não foi o caso. Eu acho que teve momentos muito bons, mas eles encheram muito linguiça na terceira temporada. Você que já assistiu, você provavelmente vai concordar comigo que eu vejo a galera sempre falando a mesma coisa. Tinha episódios que, se você tirasse, não ia fazer muita diferença na história da terceira temporada, sabe? Mas uma coisa que eu achei bem legal foi o mistério envolvendo o Lucifer. Porque a gente já começou a terceira temporada com ele acordando lá, com asas. E aí, a gente sabe que ele tinha cortado as asas dele e tudo mais. Aí, ele aparece com aquelas asas brancas, lindas, maravilhosas. E aí, não importava se ele cortasse, elas apareciam de novo. Então, tinha esse mistério, assim, essa tensão que eu achei bem legal. E aí, a raiva dele também, da asa nascendo, era muito engraçado. Mas o louco é que a sua cara de capiroto também sumiu. Ele ficava todo desesperado por não ter aquela cara assustadora, que deixava a gente desesperado também. Tipo, por que que ele tá com asa? Por que que a cara dele não tá virando demônio, entendeu? O que que tá acontecendo com o Lucifer? Ele ficou tão bom que ele não tem mais o direito de ser o capetão? Então, entramos em uma coisa que também me incomodou bastante nessa temporada, que foi esse vai e não vai do Lucifer e da Chloe. Gente, pelo amor de Deus, chegou uma hora que eu já não aguentava mais, entendeu? Você não sabia se eles ficavam juntos, se não ia. Claramente, eles queriam ficar juntos. Aí, acontecia alguma coisa, sabe? Então, foi uma coisa que eles arrastaram por muito tempo, arrastaram por muitas temporadas e foi começando a ficar muito chato. Mas, finalmente, depois de muita luta, aconteceu aquilo que a gente espera desde a primeira temporada, que a Chloe, ela viu a real face, capetão do Lucifer. Gente do céu! Eu amei aquela cena, que pra mim salvou a temporada inteira. Inclusive, se tivesse cancelado naquele momento e a dona Netflix não tivesse pegado pra fazer a quarta temporada, eu acho que eu teria surtado. E aquela cena dele pegando, assim, as asas em torno da Chloe, salvando ela dos tiros, foi incrível, foi sensacional. Tipo, foi uma cena que eu me arrepiei. E aí, quando ela consegue voltar lá, que ele leva ela pra um prédio, aí ela volta, e quando ela volta, ele tá lá com a cara do capetão. E aí, ela fala, tipo, meu Deus do céu, é verdade. Meu Deus do céu, Satanás. E aí, acaba o episódio e deixa a gente, né... Ai... Mas outras coisas boas também aconteceram nessa temporada, ela não foi 100% ruim. E pra mim, nessa temporada, eu peguei um carinho maior pelo Amanadiel... Como fala o nome dele? Amanadiel. Amanadiel, isso aí. E eu acho que a Linda também amadureceu bastante nessa temporada, a gente conseguiu entender um pouquinho melhor a história da personagem. E foi assim, eu sempre gostei dela, mas aí, nessa temporada, eu comecei a gostar um pouquinho mais. Ah, eu também amei terem colocado um foco maior na ela, porque ela é super engraçada, ela é maravilhosa. Eu não vejo a hora dela saber a verdade do Lucifer também, porque com certeza ela vai, tipo, pirar. E eu acho que é uma das melhores personagens da série, e espero que eles continuem dando foco pra ela na quarta temporada também. Mas, por outro lado, estragaram a minha Maisie. Ela era a minha personagem preferida nas duas primeiras temporadas, eu gostava bastante dela. Mas na terceira temporada, sério, tinha momentos dela maravilhosos, sim, dela fazendo coisas incríveis, e as cenas de luta dela eu gosto bastante, sabe? É uma personagem que eu curto bastante, que ela não perde a sua essência, mas, mano do céu, tinha momentos que ela tava muito, muito irritante. E eu ficava falando, amor de Deus, não estraguem a Maisie, não estraguem a Maisie, e acabaram estragando ela em alguns pontos, assim. Ela deu uma melhorada pro finalzinho da temporada, então eu espero que na quarta temporada ela volte a ser aquela Maisie que a gente ama, porque, sério, se ela continuar com aqueles mimimi que ela tava, não dá. E a terceira temporada foi acrescentada a um personagem que ele teve bastante foco, foi uma das histórias principais da terceira temporada, que é o Smallville em versão do inferno, que na série Lúzpera ele é conhecido como Marcos ou Cain, se assim você quiser chamá-lo. No começo, é claro que eu desconfiava bastante dele, mas não era um personagem que eu odiava, assim, a presença dele não me incomodava, eu achava, tipo, ele razoável, eu achava ele ok. Mas no decorrer dos episódios, eu não aguentava mais a cara desse homem. Tudo bem que ele tenha aqueles olhos lindos, maravilhosos, aquele sorriso lindo, maravilhoso, que, inclusive, eu vi pessoalmente várias vezes na Comic Con, só se lembrar naquela voz roquinha, aquele olho maravilhoso, mas em Lúzper não dá. O personagem é muito chato, e eu dei graças a Deus quando ele morreu no final, porque eu não tava aguentando mais. E eu acho que uma das chatices da temporada também era os mimimi desse homem, porque ele é muito chato. Mas, resumindo tudo, a terceira temporada, ela é ok, mas cuidado pra você não ir com muita sede ao pote, tipo assim, ai, vou assistir tudo de uma vez, não sei o quê, porque eu acho que você não vai nem aguentar assistir tudo de uma vez, porque, como eu disse, tem episódios muito maçantes, tem coisas que, se eles tivessem cortado da série, não teria feito a menor diferença. Eu, particularmente, acho que pra uma série, 26 episódios, é muito episódio pra uma temporada só, a não ser que a série esteja acostumada a fazer isso, e tem que estar preparado, tem que ter história pra fazer isso. Uma série que costumava ter bastante episódios assim era Deus, por exemplo, tinha 25, 26 episódios nessa média, só que acabava um momento que parecia que era outra temporada, porque eles tinham história pra contar, sabe? Em Lúcifer, eu achei que eles não têm história pra contar, assim, pra 26 episódios, sabe? Então, eu acho que, no máximo, tinha que ter uns 12, 16 episódios, no máximo, por temporada. Mas, vamos aguardar aí a quarta temporada, eu acho que a Senhora Netflix vai fazer um excelente trabalho com o Lúcifer, eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer, não vejo a hora de ver o que aconteceu depois da Chloe e ver a cara de Satanás do Lúcifer, gente do céu, eu tô muito, assim, curiosa mesmo pra saber o que vai acontecer. Me conte aí nos comentários o que você achou da terceira temporada dessa série maravilhosa. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí, e, lógico, né, me siga nas redes sociais, porque estão sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!